O tutorial de hoje é sobre cripagem de cabo coaxial, que é o de antena ou até mesmo de TV a cabo. Ele tem esse invólucro aqui inteiro e o cabo da antena internamente. Vamos precisar do alicate, cripador, o decapador de cabo coaxial, que ele é específico, já fiz um tutorial só sobre ele, vou deixar o link aqui na descrição, e o cabeçote que ele vai aqui no cabo em si. Você pega o decapador, mede qual é o seu cabo, nesse caso aqui o cabo é o 6, verifica se está na modelagem correta, que é o 6, coloca esse X alaranja para o lado de fora e bota o seu cabo no interior, deixando quase um dedo de distância aqui. Você faz isso aqui, roda quatro vezes, que inclusive, enquanto você roda, você vai verificar que o próprio aparelho vai ficar mais solto e puxa. Está aqui o seu cabo. Ele é feito de vários filamentos. Esses filamentos aqui, que você pode verificar, ele não pode entrar em contato com esse fio aqui, para não dar curto. Então, o que se costuma fazer? O que se costuma fazer? Pega esses filamentos e corta com uma tesourinha comum. Ou uma tesoura, uma tesourinha pequena, ou um alicate, ou uma própria tesoura grande mesmo, que não tem problema. Você corta todos esses filamentos. De uma forma que eles não entrem em contato com o fio, que ele já fica limpo. Se mexe aqui o bastante, para garantir que vai tirar esses filamentos aqui. E agora vamos encaixar o plug. O plug tem dois lados. Esse lado aqui, que é o que você encaixa, e esse aqui, que é o que você vai atarrachar no aparelho de TV. Então, esse vão aqui, tem que aparecer essa ponta branca aqui. Muito bem. Pegamos ele, que está aqui o encaixe. Vamos encaixar essa ponta branca aqui dentro desse vão. Você encaixa. E atarracha até que aquele vão branco apareça aqui dentro. Você vai atarrachando e verificando. Pronto. Aqui ele já passou. Então, você retorna um pouco ele. Muito bem. Está aqui a ponta dele. Essa sobra aqui, nós podemos pegar um outro alicate e cortar. Pronto. Com essa ponta aqui aparecendo aqui dentro. Ele está aqui. Você encaixa ele no alicate. O alicate é aqui dentro, que faz a pressão. Esse plugzinho vai aqui dentro. Você encaixa ele. Ele vai estar encaixado aqui. Com ele todo encaixado, você aperta o alicate. Pronto. Com o alicate, você tira. Está aqui. Você pode puxar. Ele vai estar bem firme. Não solta mesmo. Está aqui a parte branca. Não tem nenhum fiapo daquele filamento. Aqui roda tranquilamente para você atarrachar na parede de TV. E está aqui o seu cabo. Seu cabo pronto. 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 Pronto.